E o Jefferson Santos pergunta, tio Tico, seu lascado, fala sobre a revisão com preço fixo da Royal Infield, será que isso estimulará as vendas? Jefferson, já falei, esse vídeo vai ao ar um corte, né, eu já falei aqui, inclusive eu recebi um WhatsApp da Royal, rapaz, a Royal Brasil me mandando um WhatsApp. Eu recebi mesmo um WhatsApp da Royal, deixa eu ver se eu posso botar aqui pra vocês verem aqui na tela, ó, olha aí, ó. Aí, ó, mandaram aqui, ó, tudo pra manter a manutenção da sua Royal Infield em dia, conheça a tabela completa. Muito legal, parabéns a Royal Infield, mandou aí pelo WhatsApp os seus clientes, bem legal mesmo, pra todo mundo que tá na base cadastral deles, ter a informação de que agora o preço é tabelado. Então, parabéns a Royal Infield Brasil aí, que mandou bem. Vocês podiam fazer isso no marketing de vocês, né, rebanho de desgraça da Royal Infield Brasil. Hein? Suas desgraças? Você podia fazer isso, marketing mais inteligente, né, do que ficar pagando gente estúpida pra ficar falando de vocês aí em grupo de Facebook, né, tiozão do WhatsApp, falando bosta de vocês no Facebook, né. Pô, podia fazer uma ação de marketing mais inteligente, né. Pensem nisso, viu, Royal Brasil. Pessoal da diretoria, eu sei que tem alguns diretores aí na Royal que são pessoas inteligentes, eu sei. Eu sei que tem gente boa aí dentro da Royal. Eu sei mesmo. Tem algumas pessoas que estão aí trabalhando pra botar a Royal nos eixos, eu sei. Da diretoria, eu sei que tem gente aí dentro da Royal que tá fazendo um trabalho legal. Tentando, né, tentando convencer pessoas de dentro da Royal. Ah, ó, bicho, o caminho é esse, não é esse não, velho. Mas enfim, né. Mas tamo aqui, viu, tamo aqui, Royal. Tô do lado de vocês, eu não tô contra não, mas também não vou ficar passando a mãozinha dizendo, vocês estão certos, vocês estão certos. Não, não é assim não. O que que eu acho dessa tabela aí, eu achei ótimo, né, ainda mais a Royal fazendo isso, mandando o WhatsApp, pra todo mundo saber a real, né, que tem agora preço fixo. Então, concessionários que vão querer engabelar alguns clientes, que não são todos, claro, mas tem concessionário que quer dar um desperto, não vai conseguir mais, porque agora o preço é fixo. Isso vai, com certeza, isso vai melhorar as vendas. Com certeza. Isso vai melhorar bastante as vendas de Royal Winfield, pelo fato de ter agora preço fixo. E agora, a revisão intermediária, ela vai custar somente 172 reais. O que que é revisão intermediária? Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui rapidamente uma tela que eu recebi lá. Essa aqui é a revisão intermediária. Vou dar um exemplo aqui. A Meteor e a Classic 350. Tá pequenininho, mas eu vou mostrar. Essa revisão intermediária. Essa aqui. Você tem a primeira revisão de 500 km, ou 45 dias. A revisão de 5 mil, pra todas as motos, todo o catálogo da Royal, essa revisão de 500 km, desculpa, de 5 mil km, é uma revisão intermediária. Então, é uma revisão que não tem troca de peças. É só verificação de aperto, de ajuste, algum tipo de lubrificação básica de cabo, essas coisas mais básicas. Então, o cliente só vai pagar 172 reais até o final. Pelo menos é o que eles estão mostrando aqui nessa primeira tabela, que é de agora, de outubro de 2022. Pode ser que daqui a alguns meses aumente um pouco, mas eu achei muito bom esse preço fixo de 172 reais e 50 centavos pra toda a linha. Toda a linha. E sempre nas revisões intermediárias. Ou seja, na revisão de 5 mil, 172. Na de 15 mil, 172. Na de 25 mil, 172. Agora, nas revisões de 10 mil, 20 mil e 30 mil, segura que vem paulada. Porque a Royal aqui no Brasil, diferente de na Europa, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, a Royal é cara a manutenção. Lá nos Estados Unidos e na Europa, a Royal é uma moto de baixíssimo custo. Então, a galera vê a Royal com muitos bons olhos, né? Porque eles têm um preço de manutenção muito baixo, com a possibilidade de você mesmo fazer a manutenção. Isso eu tô falando o gringo, né? O gringo, ele vê dessa forma. Porque é uma moto de fácil manutenção. O cara mesmo, o americano, o norte-americano, ele tem acesso lá a ferramental. Então, ele faz a manutenção das suas motos na garagem de casa. Então, isso é cultural deles, né? Até porque a mão de obra lá, a mão de obra lá nos Estados Unidos, na América do Norte, é cara. Então, eles têm, por cultura, mexer, fazer a própria manutenção em casa. E as peças são muito baratas. Já aqui no Brasil, é uma estratégia da Royal Winfield, Brasil. E que eu, particularmente, acho uma estratégia muito acertada. Por quê? Porque as motos, elas são subsidiadas. Então, elas vêm mais baratas pra cá, pro Brasil. Eles vendem a moto mais barata. O meu amigo Felipe Cruzatti já fez um vídeo lá no canal dele, Felipe Cruzatti. Ah, sei lá, um ano. Explicando mais. Explicando que a Royal, aqui no Brasil, ela tem prejuízo. A Royal India, né? A Royal Global, ela tem prejuízo quando vende as motos. Por quê? Porque as motos vêm subsidiadas. Elas têm subsídio. A Royal, ela perde dinheiro quando ela vende a moto. Por quê? Porque a estratégia deles é, a gente perde dinheiro na venda da moto, mas a gente ganha na garantia e na manutenção. E essa é uma política interessante pra poder se posicionar aqui no mercado. A Royal tem se posicionado muito bem no mercado. Exatamente fazendo essa política aí. E se o cara não quiser ficar na garantia, ele sai da garantia. O que eu não recomendo, tá? Veementemente, eu não recomendo que saia da garantia da Royal Winfield. Você sai da garantia, você pode se lascar bonito. Você tem 90% de chance de se lascar. Então, não sai da garantia. Comprou a Royal, vai até o fim, enfim. Se são três anos de garantia, fica nos três anos de garantia. Dois. Dois anos de garantia. Se são três, três. Fica na garantia. Mas você tem a opção de sair. E aí você ainda vai comprar uma moto mais barata do que uma concorrente. Claro, com a qualidade inferior, mas a diversão é a mesma. Então, parabéns à Royal. De novo, parabenizo. E os preços estão das revisões intermediárias. O preço é fixo. E é uma coisa muito positiva. Vai sim melhorar. Isso aí vai gerar um impacto positivo nas vendas de Royal Winfield no Brasil. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. Tchau.